As atividades desse semestre letivo na Universidade Estadual do Tocantins já começaram. São cinco campos espalhados por todo o Tocantins que ofertam cursos de pedagogia, administração, letras, direito e medicina. Na semana passada, a universidade decidiu adiar a volta presencial das atividades letivas por duas semanas e começar as aulas de maneira online. O reitor explica que o motivo do adiamento foi a nova alta de casos de covid-19 no estado. A universidade percebeu e foi alertado pela própria Secretaria Estadual de Saúde da elevação dos casos. Lembrando que a gente tem que olhar a realidade da pandemia em todos os campos onde a universidade tem sede. Então você tem campos no interior onde o sistema de saúde é muito restrito. Então que os médicos não estavam conseguindo atender as UPAs lotadas. Mesmo com as aulas presenciais adiadas para o dia 14, a reitoria não descarta a possibilidade de esse prazo ser prorrogado. Por enquanto, as aulas permanecem de maneira remota. O reitor diz que a expectativa é que o sistema de saúde tenha uma baixa de hospitalizações. E assim, as aulas presenciais poderão voltar. Resolveu se adiar por um período de 14 dias, de duas semanas, tendo a esperança que o sistema de saúde será descompreensado durante esse período. O reitor diz ainda que os alunos já estão acostumados com a modalidade de ensino remoto há quase dois anos. E que o sistema da universidade tem funcionado bem dessa forma. Além disso, ele comenta sobre a semana integrada da Unitins, que é um momento de alinhamento e preparação para as demandas do ano letivo. Esse ano nós temos o foco, a criação do novo PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. A Unitins rediscutir o seu PDI é um planejamento para os próximos cinco anos. Então é algo muito sério, porque nos orientará enquanto crescimento, enquanto necessidade de novos laboratórios, necessidade de concurso público. Em relação às aulas de laboratório ou aquelas em que é necessário a presença dos alunos no campus, a universidade afirma que já existe um sistema de redução de alunos para que a aula seja feita de maneira segura. Agora, a Unitins espera o processo de alta ou baixa de casos no sistema de saúde do estado para tomar uma decisão.